O pessoal tá perguntando da ocorrência da janela Ocorrência da janela Que ocorrência, cara? Não é ocorrência Foi quando eu dei um vazare pela janela Eu fugi de uma casa pela janela Porque eu tava trancado lá dentro, não tinha como sair Me deixaram trancado Aí, meu, era de alumínio, a janela era de alumínio E a grade era de alumínio Aí eu falei, caralho, só tem um jeito de sair dessa porra aqui É pela janela, mano Aí eu subi em cima, tinha uma cama box assim, ó, no quarto Aí eu subi em cima da cama, peguei o embalo e vapo Voadora na janela Caí do lado de fora com grade, com janela, com diabo a quatro Mas por que você fugiu da janela? Por quê? Porque eu tava trancado lá, eu precisava ir trabalhar, mano O Derrite perguntou isso aí no canal dele lá Eu precisava ir trabalhar, tava atrasado já E não tinha como sair, fiquei trancado, caralho Fiquei dormindo trancado lá naquela porra Aí foi pela janela, é isso aí, mano Aí eu pulei, vapo e fui embora A gente tava fazendo o que na casa, caralho? Bora pra próxima pergunta Cadê a água? Ai, bolinha, seu fresco, selecionou a nossa pergunta aí Os caras querem te complicar, hein? Isso é história velha, isso é antigo pra caralho Eu tava no começo, na rota, meu, 2000 e... Isso aí foi em 2009, 2010 Faz tempo pra caralho Se eu pode...